Olá, eu sou o António Tavares, fui profissional de basquetebol durante 20 anos e representei o Sport Lisboa-Benfica durante 8 anos, entre os anos de 2003 e 2011. Fui 4 anos capitão de equipa, o que muito me orgulha e envaidece. Venci dois campeonatos nacionais, duas supertaças, uma taça do Santos e dois troféus António Prata, entre outros troféus da menor expressão, ao serviço do Sport Lisboa-Benfica. Representei também cerca de 60 vezes a seleção nacional de basquetebol. Tenho vários momentos a destacar nesta minha longa passagem pelo Sport Lisboa-Benfica, mas tenho que realçar dois. O primeiro e o mais relevante a nível desportivo é a conquista do meu primeiro campeonato nacional, na época de 2008-2009. 14 anos passados do último conquistado pelo Sport Lisboa-Benfica em 1994-95. Pode dizer-se que teve um sabor especial pelo tempo de entrega e por ter sido o meu primeiro. A segunda, as boas memórias da minha primeira época no Sport Lisboa-Benfica, onde fiz desportivamente um dos melhores anos da minha carreira, e onde o clube ultrapassava um dos piores momentos da sua longa história, e onde como equipa tivemos um grupo bastante coeso e com espírito e uma mística benfiquista enorme, em que perseverança e a constante superação permitiram alcançar muitos dos objetivos propostos. Na minha longa passagem pelo Sport Lisboa-Benfica, é difícil escolher um melhor jogo, especialmente porque tive a sorte de contribuir para muitas conquistas, mas se tivesse que escolher, talvez, uma meia-final da Taça de Portugal, contra uma equipa que dominava o panorama basquetebolístico nacional, que era a Portugal Telecom e que dispunha de um ódio de jogadores incríveis. Lembro-me, no final desse jogo, um atleta estrangeiro, da Portugal Telecom, ter-me feito uma vénia, o que representou, de certa forma, o respeito e a admiração pelo que fiz durante o jogo. O melhor ser-se será ainda mais difícil de escrever. Posso dizer que, durante a minha passagem pelo Sport Lisboa-Benfica, marquei 3.848 pontos, sendo o 15º melhor marcador da história do clube, no meio de tantos nomes ilustres da modalidade. Tenho algumas gemórias, desde uma penetração pelo meio dos adversários a um lançamento de 3 pontos a acabar o tempo de jogo, mas o que deve ser realçado é que todos os cestos que marquei, todos eles contribuíram para o sucesso deste clube. Foi com enorme prazer e orgulho que vesti a camisal do Sport Lisboa-Benfica. Um abraço a todos os meus colegas, treinadores e dirigentes e à grande família benfiquista. Um bem-anjo!